Bom dia, boa tarde, boa noite né galera. Realizei o sonho eu como, o sonho dos meus pais e está indo na Aparecida do Norte né, bem Aparecida, graças a Deus, a viagem foi um sucesso, fomos e voltamos bem, passamos na casa de um dos amigos nossos, em Caraguatatuba e Sucumaré, é, crendo na graça divina, esteja com eles, agora só a agradecer pela viagem, pelo dia a dia e por tudo né, já vai nisso, olhando aí já, curtindo, comentando aí, compartilhando, é isso tá aí galera, vai vendo ó, Boa hora, boa hora né, saindo daqui, de Aparecida, com a graça de Deus, saímos ontem, aqui era umas oito, da noite, chegamos aqui, era cinco e quinze da manhã, que direto hein, bora lá né, Estou, sentindo agora, Caraguatatuba, não sei pra onde fica, nem nada, só no GPS né, bora lá né, Liguei, liguei, liguei pra te avisar, vou terminar, namore com você, eu vou ficar, hoje não me quero, hoje não me aceita, Olha aí, agora é trânsito agora, pai, agora é trânsito aqui lá né, aí agora, só, vai inovendo agora, a paisagem, Pra você ver, pra você ver, mozinho, pariu a tua mão. Aaaa, ô ôô, eu não fez assim, sentindo, 시�lers E aí, pai, olha. É igual que tu tá vendo aqui. Tic-tac, ainda é nove e quarenta. Relógio da cadeia, ainda câmera. Tic-tac, ainda é nove e quarenta. E aí, pai, olha. E aí, pai, olha. Ô, tio, não dá certo a nada, mami, cê é louco. O que que é diferente aí, pai? Foi, pai, caiu. Ah, eu sou errada ainda. Mano, não tem pra capital, não? Relaxa, pai. Tá engasgando? Ah, que eu falei que esse carro... Olha o que esquenta ele faz desse jeito. Cê pegar cento e bico no calorão, faz desse jeito. Cê fez isso comigo e além disso. É? É. Cê viu que ele não engasgou agora hoje. O calorão, ele esquenta muito, né? É. Olha lá onde tá o coisa aqui, o carro. Normal. Tá pegando ruim? Vai parar um pouco? Espera um pouco. Você dizia, vou desligar porque machucou. E a gente foi sem... E aí, não? Tá indo. Tá indo. E aí, não sei. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá afogando de novo? Tá Ixi, olha aqui Tá me levando Na verdade, eu vou ter que parar aqui Esperar um pouco É Manchuba Beleza fi? Bom Pergunta irmão Por que Você sabe Informar Por que Quando O carro Esquenta Ou Ele Ele Não 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 Vai Ele Não anda Isso Ele esquenta Ou Nesse Ele Afoga Você pisa Nesse Ele Não vai Aí Daqui a pouco Ou ele Afoga Aham Aham Pode ser ela Ou eu tô descendo pra Caraguatatuba Isso, eu tô descendo Já Ah, o ontem Ah, o ontem eu dirigi a noite inteira Beleza Aí, ó, diz o meu pai que, ó Com, com, nisso ele já aconteceu, já Aí eu parei Diz, diz o meu, meu pai que, ó Com ele já, nisso aconteceu já Duas vezes, já É, gostaria de estar agradecendo o Manjuba também, né Por ter dado assistência, ter passado que era pra estar esperando um tempo E depois está seguindo viagem E nisso, fizemos isso Aí, ó, ó, o carro foi de, de boa depois Mas, quem já passou por isso, já vai comentando já, no, nos vídeos já É, ó, como que foi a reação, tudo E, nisso, é isso daí E, nisso, os amigos, nossos, já tava, tava descendo também de Caraguatatuba E, nisso, descemos juntos Para lá, né Mas, é foda Viagem é assim mesmo E, ó, bora lá, né Só, vai, ó, vai, ó, vendo, ó Ó Ó, lugar Isso aqui até gostou demais Coração vai aceitando Ó, o filho É, ó, é O caminhão, se ele soltar, aí que tomba Cilmeira atrás da outra E de seu corpo a sua voz Isso aí é a linha de ferro, ó, lá Em cima a linha de ferro Não, é, o, o, a, nisso Não é, passou É Vai, ó Ah, é verdade É, nisso, é isso, daí, né, galera Já vai curtindo, comentando e compartilhando Logo, logo, postarei a Parte 2, já É Bora, indo Assistindo Finalzinho Logo, logo Terá a Parte 2, hein Bora lá, né Não, mas, às vezes, ele tá esperando eu, né Não, tá até antes de chegar Ah, ele Deve estar É Agora sim, ó Leva as coisas Tá no controle, tá bom É É uma cilmeira Atrás da outra Que divide seu corpo É a sua boca Deus No instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cilmeira Atrás da outra Seu corpo Passou uma boca Ó É Vamos ver depois o vídeo Chega Aí, ó Ah, eu acho que tá fritando, pai Tá fritando tudo Eu vou pegar fogo, sabia, filho? Pega fogo fácil Que pega O que pega? Eu tô meio velho lá na frente Tem Da outra Eu acho que já tá acabando também Já É De Dezesseis Quilômetro, né Olha lá, ainda tem mais cobrinha ainda Eu vou pegar